Música Oi gente, tudo bem? Vi que vocês gostaram da intro nova, hein? Se gostou da intro, deixe seu like E também porque eu tô gravando vídeo doente Carro 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 Então, gente É... No final do vídeo eu vou falar Uma coisa importante, mas Quando eu apontar A ponta desse lápis para vocês O vídeo vai começar Então, gente Hoje eu vim gravar a primeira tag do canal Primeira tag do canal Eu vim mostrar Ela Muito linda Se você é irmã, só que não São amigas Lindas Perfeitas Um beijo Ah, como que é... Então, gente Hoje eu vou gravar a primeira tag do canal Que é a tag descendentes Então, vamos lá Primeira pergunta Qual a sua personagem favorita do filme? Ai, gente, me desculpe pela voz espanta É porque eu estou doente, como eu já disse Qual a sua personagem favorita do filme? Eu acho que é mal Porque Ela É rebelde Mas também não é rebelde Ela desobedece a mãe Mas ao mesmo tempo Ela obedece a sua mãe Entendeu? É meio... Uma coisa meio louca Então Isso eu vou falar Aquele negócio lá no final Que eu falei que eu ia falar Só sem me lembrar, tá? Dois Qual a sua personagem Qual a personagem Você mais se identifica E por quê? Eu acho que é a Eve Porque ela tem cabelo longo Né? Porque é um pouquinho rebelde E porque Ela sempre tem que estar na volta, gente Terceira pergunta O que você achou do figurino dos personagens? Eu achei todos rebeldes Uh! Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó E Eu acho que Eu acho Meio rebelde, assim Mas ao mesmo tempo Estilosos Bonitos Entendeu? Com essa nova geração Assim, moderna Né, gente? Moderna Quatro Se você tivesse uma varinha mágica O que faria? Eu acho que eu pediria pra ficar rica E Pediria pro meu canal no YouTube bombar Só que eu sei, gente Que isso aí Vocês podem me ajudar Então já vai compartilhando o vídeo aí, ó Né? E deixando seu like Não diz like Não diz like, não Like Like, like, like Quem tá perguntando? Então, Carlos tem medo de cachorro Conte o medo que você tem Gente Não é pra rir, gente Isso é muito feio Sabia, gente? Ficar rindo os outros É Então Eu tenho medo, gente Deixa eu ver De cobra Tenho medo de muitos bichos Principalmente insetos Sério Tenho medo daquele boneco Tio, que sabe Tio, tio, tio Ha, ha, ha Ha, ha, ha Eu sei que eu tenho muito medo E sexta pergunta Qual vilão escolheria para ser pai ou mãe? Malévola? Jafar? Cruella? Ou Rayama? Eu acho que é Rayama Porque ela tem aquele espelho legal Ela me ensinaria a ser Uma verdadeira princesa É Eu acho que é ela E porque ela não é tão malvada assim Sabe, gente? Tipo assim Pela história é Mas no filme ela não é Sétima pergunta Você prefere cabelo da Ivy Que é azul Ou da Mal Que é roxo Eu acho que Eu acho que eu prefiro mais da Mal Porque ele é mais essa geração nova, né? Mas os dois são bonitos Mas eu prefiro mais da Mal Porque é mais bonitinho, sabe? Combina com qualquer coisa Se você for pro carnaval Uh! Vamos festejar Sua Mal Vai! Pro lado Pro lado Pro outro Pro... É assim mesmo É E... Oitava pergunta Qual sua parte favorita do filme? É... Eu acho... É aquela parte lá pro finalzinho do filme Que parece que é um baile Que eles cantam Let's tear it off Oh yeah Start the same reaction I never let it stop Let's tear it off Que é a música Ser it off Como já deu pra entender, né? Então vamos lá para Nuna pergunta O Jay Ele é um ótimo atleta E você? Não Não sou Boa atleta Só um pouquinho assim Mas bem pouquinho Menorzinho do que esse chapá Que é Bem pouquinho assim Pratica algum esporte? Hum... Praticava Que era balé Mas Eu acho que balé Pode ser considerado como esporte Não sei Mas não pratico mais Eu pratiquei Três anos Peraí gente Moto Eu pratiquei Três anos de balé Tá gente Décima pergunta Décima pergunta Você quer que o filme Tenha continuação? Essa aí vocês também Podem responder Mas claro Nos comentários Mas também pode Gravar no canal Né? É Sim eu quero que tenha dois Mas Pelo que eu estava vendo Vai ter Estão tendo Boatos Que sim Vai ter descendentes Dois Eee Eu amo esses boatos Assim Que me deixam feliz Olha aqui Disney dá sinal verde Tem uma notícia aqui Que eu vi agora Disney dá sinal verde Para descendentes 2 E aqui tem possíveis personagens Talvez a Maya Mitchell Ai gente Vamos continuar E Última Coisa Da tag Eu tenho que tag Alguém para fazer Essa tag Responder Essa tag Escolha quem quiser Para responder Essa tag Gente Para quem ainda não conhece O canal Letícia Se abre né Cliquei aqui Vocês vão ser Redirecionados Para o canal dela Você vai clicar aqui Tô que nem um estoto Então é só clicar aqui Ó gente Tu 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 Vocês vão ser Redirecionados Para o canal dela E Quem eu vou tag Quem será Quem será Vai ser a Ana Letícia A Ana Que amiga Minha amiga Letícia Já falei Clique aqui Para ir para o canal dela Você ainda não conhece Então gente Foi Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Até porque eu tô doente E eu vou mostrar Meu look Então gente Estou com essa camisinha Super fofa Tem duas menininhas E tem essa sainha aqui Com babadinho Muito fofa Elas estão em uma moto E também Eu estou Ó Tá vendo a blusa E eu também Estou com esse short Aquele arrasgado Aqui Tá Então gente Foi isso Como eu já falei Deixe seu like Comenta aqui embaixo Compartilhem com muitas pessoas E peçam para elas Compartilharem ainda mais Beijos Se inscrevam no canal E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau